...cores maravilhosas. Já tem gente aí, né, no ar. Niki, um beijo pra você, Niki. Shirley, um beijo pra Shirley, que tá lá em Minas Gerais. Um beijo pro Gustavo Dias. Então, um beijo também pra Lúcia Correias, tá? Um beijo pra todos vocês, querido. E eu voltei aqui, ó, linda de bonita. Hoje eu tô com um branquinho básico. Deixa eu até dar a cadeira aqui pra vocês verem. Hoje eu tô num branquinho básico, porque aqui em Parazinho, mesmo sendo o Natal, a gente coloca um branquinho básico, umas pulseirinhas bem básicas, porque é o significado do Natal pra gente. Então, hoje eu estou aqui pra falar com vocês. Linda, obrigado, Mansu. Não sei falar o nome, mas obrigado, Mansu. Diz que eu estou linda. Obrigada. Valdeci, um beijo. Obrigada pela sua presença aqui. Natália, obrigada a todos. Então, hoje eu estou aqui pra falar do Natal, né? O Natal. O que é o Natal pra você? O que é o Natal pra mim? Então, aqui em Parazinho, pra gente, o Natal é uma data especial, né? Uma data que a gente tem que deixar bem claro, que é a data que o menino de Jesus nasceu. É isso? Então, que é a data que o menino de Jesus nasceu, né? Então, é uma data especial, é uma data de respeito, né? De muito carinho, de muito afeto, de comemorações, né? Que a gente comemora aqui em Parazinho também, fazendo pato no cutupi, fazendo tererê, né? E outras coisas, outras culturas que a gente tem aqui. Mas, antes disso tudo, a gente faz uma oração meia-noite. A gente reúne todo mundo da nossa comunidade, né? Aperta e fazemos uma comemoração. Eu acho que em Minas Gerais também devia ser assim, um Natal comunitário. O que é um Natal comunitário? A gente fazer festa não pra gente, mas pra aquele povo que mora na rua, aquele povo que dorme na rua. Que eu não gosto de falar mendigos. Eu gosto de falar pessoas que dormem na rua. Acho mais bonito, mais classe. Então, aí devia ser assim, reunir toda a comunidade, fazer o Natal não só pra gente, mas pra esse povo também, que não tem o que comer, né, gente? Que a gente tem que pensar nessa hora. Que tem muita gente que não tem nada pra comer no Natal, não tem nenhum arroz pra fazer, nenhum feijão. E com tanta fartura que o povo faz. E o Natal não é isso. O Natal é você saber perdoar. O Natal é você saber reconhecer o seu erro, né? Isso é o Natal. Você saber reconhecer o seu erro, você saber perdoar, você amar o seu próximo acima de tudo, né? Se uma pessoa tá precisando da sua ajuda. Talvez não tá precisando da sua ajuda por dinheiro, mas com uma palavra, um abraço, né? Você lembrar se você deixou a sua mãe pra trás, não liga mais pra sua mãe. Liga hoje, gente. Liga amanhã. Ainda há tempo. Fala com ela. Pede desculpa, mãe. Tem tempo que eu não ligo, né? Você que, por não sei que motivo qualquer, deixou a sua mãe no lado dos velhinhos, amanhã vai visitá-la. Vai fazer uma visita. Vai descechar o Feliz Natal. A gente não sabe. Muita gente talvez deixa, porque não tem como ficar mesmo, porque eu nunca deixaria os meus pais no lado dos velhinhos. Na verdade, eu cuidaria deles até o fim. Mas tem gente que cada cabeça é seu guia, né? Valdeci, gostei das dúvidas que você... Não entendi, Valdeci. Valdeci, parece que quis dizer que Jesus não nasceu nessa data. É isso, Valdeci? Eu vou mandar... Não, é porque você confirmou comigo a data. É porque, na verdade... Ah, isso, Valdeci. Confirmei a data. Isso, né? Na verdade, tem pessoas que falam que Jesus não nasceu nesse dia, que justamente a igreja criou esse dia para que tenha as festividades e que a igreja também é a dívida da venda, né? De tudo da igreja. Ah, tá. Coisas de santos, né? Muito duvidam dessa data. Ah, entendi, Valdeci, que você quis dizer. Verdade. Lúcia falou que concorda comigo, que é verdade. Maria Guerra, tá aí, ó. Beijo, Maria Guerra. Hoje eu tô falando sobre o Natal. Então, como eu volto lá, isso que o Valdeci falou, é o mês que a gente tem que lembrar que é que o menino de Jesus nasceu, né? No dia 25. Não é... É lógico que a gente comemora, né? É um momento da gente estar com a família. É tão importante, né? A gente estar com a família toda. Eu não vou poder estar com a minha família toda, que tá faltando. Com o meu pai, que vocês sabem que meu pai foi embora, caminhoneiro, nunca conheci. Mas eu vou estar com a minha avó, com a minha bisavó, né? Com meus amigos daqui do Parazinho, com as minhas colegas. Mas a gente tem que, primeiro de tudo, orar, pedir adeus, né? Pra gente ter um ano melhor aí, né? A gente vai entrar no ano de 2018. E desolando... E desolando...